Esse lutador que vem da Geórgia, um calculista, um lutador frio, que se transforma, aparentemente tranquilo como você vê, como aqueles que vêm do Havaí, só que ele no ringue vai se transformando, se cega e acaba virando uma verdadeira fera. Aí chegando o Enam Merci. Ele quando chega é um lutador simpático, né, Babilão? Realmente, só na entrada dele, a galera até gosta dele, mas daqui a pouquinho fica louco em cima do ringue. Aí o negócio desanda, sei lá. É, mas ele vai enfrentar hoje um grande ídolo da luta livre, com certeza o público vai estar do lado do outro. Olha aí, olha só, olha o movimento da galera, é disso que o povo gosta. Olha quem vem em segundo, Fred Rittman Hart, o verdadeiro rei do kart, um dos maiores ídolos da luta livre mundial. Aí está, o que tem lutador que tem dor de cotovelo desse aí, é brincadeira, viu? Inclusive o que tá do meu lado aqui. Ah, eu não tenho dor de cotovelo nenhum. Eu simplesmente, eu acho que o Oerhard é melhor do que ele. Mas o Oerhard sabe muito mais do que ele. Tanto ele copiar, ele aprendeu. E hoje ele sabe mais do que o irmão dele. Olha, o Oerhard é um artista. Você sabe que Oerhard é um dos mais populares lutadores. Ele foi artista de séries americanas, de bateria. Olha, não dá bom pra ele não, Oerhard. A galera já alertou, né? Realmente é um grande ídolo. O Oerhard é o irmão do Oerhard que tenta copiar o irmão. Tem a maior inveja dele. O Oerhard já foi campeão nacional duas vezes. Perfeitamente. Quanto a isso, não tenha dúvida. Ele é o show da família. Vamos que vamos, mas vai ser um grande combate, hein? Porque o Oerhard cita bem é um grande lutador. Vamos ver. Começou bem, respeitando. Olha lá, diz que ele é educado, que ele respeitou as cordas que a gente pediu pra ele, né? Vamos ver se ele vai até o final do combate. Vamos ver ali, vamos pro Christian. Agora vem do Oerhard. Tá nas cordas. Opa, e aí ele levou o contranolpe. Duríssimo no Merti. Ei, no Merti. Outro mais. Fica sentindo o Brett Hart. Jogado agora ali no apoio do corner. Começa a atacar muito mais violentamente o Ei, no Merti. Olha como ele vai se transformando, olha só. Ali ele não podia nem fazer isso que ele tava fazendo. O juiz tinha que tirar ele dali, né, Valenari? É, começou bem o Horta, depois já escancarou. Aí, ó. Tapa aquele lugar. Bateu com a mão. Com a mão, a gente pode, aí pode. Só que nas cordas não pode. Aí, ó. Passando o rosto dele nas cordas. Passando o rosto dele nas cordas. Outra vez, bate com a cabeça do Brett Hart ali, com o apoio do corner. Sai fora, Brett Hart. Foi, bateu, ficou na boa. É um corte de Brett Hart que passa a atacar agora. Virando o braço, batendo na base. Veja só o pequeno chicote no rolê ali. Isso aí é um golpe... Bateu com o joelho na cabeça. Bateu com o joelho na cabeça. Porque é isso mesmo. É o mestre. É o mestre. Ele é o mestre. Ele sabe tudo, realmente. É um grande lutador. Sabe tudo. Só que agora tomou o troco, né? Toma o troco, mas é o que eu disse. Também não é bobo, não. É o que eu disse, meu amigo. Esta vai ser uma luta realmente difícil, difícil, como agora. Cheia de alternativas. Grande Brett Hart. Ele pode fechar, ele fica brincando. E aí ele bate na base do braço esquerdo. É uma luta que você fez. Agora há pouco foi na cabeça. Agora foi no braço. Mas é uma luta que tem que ser mais rápida em tudo, né? Mais rápida do que flanelinha de desfugador. Exatamente. Essa chave não sai, não. Ali, ó. Olha a cara dele. Olha a cara dele. É uma torção na base difícil. Mas aí o Bratz Hattes levanta, ó. Levanta com o domínio ainda. Mas o Willammer, sim. É muito forte. Cabeçada. Corta. E agora bate de cima para baixo. Bateu nas cordas da quadra. Passou em branco o Bratz Hattes. E agora pode evitar o fechamento. Sai, Bratz Hattes. Só dois segundos. Olha só. A galera fica atenta, apreensiva, tônica. Jogou para o lado de bola ali, entra a primeira e segunda cordas. Os juízes tem que abrir contagem. Não tem que dar satisfação para ele também. Olha lá. Ele fala. Ele conta dois segundos. E volta, pula o Merci. Olha lá. Aí, ó. Mas é um combate realmente difícil, hein. Aquela história. São dois lutadores bravíssimos, fortes. Aquela história. Cada um deles. Cada inchadada de cada um é uma minhoca. Exatamente. Realmente... O negócio é duro, hein. Pensa só. Foi puxado. Usou a corda ali, você viu. Mas jogou o Bratz Hattes para dentro ali. Levou de novo o Bratz Hattes. Fez o rolê. Saiu. É atacado nas costas. Não é um bom momento para o Bratz Hattes. Agora ele fica mais louco ainda. Olha só, cara. Olha o doido nesse. Fica vendo. Como ele bate a cabeça do Bratz Hattes no tablado. Pode isso. Isso pode. Aí. Vai empinar a bandeira ali. Fez. Fez. Não conseguiu. Não conseguiu o Bratz Hattes. Jogou para fora. Mas ele não sai. Ele está realmente sentindo. Pôs a mão nas cordas. Ali ele não poderia ser atacado. Levou o machado. E agora ele mete o dedo na boca no Bratz Hattes. Olha aí, ó. Vai arregaçar a boca dele. Só dá uma mordidinha que ele soltava. O juiz. É completamente louco esse Mercier. É louco. Não é preciso. Uma hora ele atende o juiz. Outra hora não atende. Olha lá. Opa. Saiu o Bratz. Saiu o Bratz Hattes. Saiu o Bratz Hattes. Deu o primeiro soco. O segundo. E ele leva o contra-ataque. Leva. Enchadada imediatamente. É muito forte, viu? Ele é o Mercier. Levou a machadada. É um... Uma... Luta extremamente de Cristo para o Bratz Hattes. Ele tem que jogar tudo que sabe agora. Inverteu. Inverteu. Na roda gigante. Um slam, né? Mas fisicamente, está melhor o Mercier, hein? Fisicamente. Ele fisicamente é maior. É, mas ele está bem mais preparado, viu, Valadares? Ó, o Bratz Hattes está com o calção na mão. Ele não consegue fazer a sequência completa. Aí, ó. Faz o que quer do Bratz Hattes. Olha lá. Pois é, mas aí é que está o Bratz Hattes. Isso, o Bratz Hattes. Ele tem que dar na sequência. Não adianta. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele vai. Agora tentou o anjo. Vamos ver se ele consegue agora o pensamento. Não conseguiu. Pois é, mas ele não dá sequência. Não adianta. Ele tem que bater direto. Exatamente. Não adianta dar girassol para papagaio de vizinho, né, amigo? É, mas ele está sem preparo físico. Ele não está aguentando por causa disso. Olha lá. Ele faz uma sequência e ele para. Aí vai lá de novo. Olha só. Opa. Melhorou agora. Vamos ver. Vai tentar dali na segunda corda. O Ena Marci está ali. Desceu com o aviãozinho. O portofilho pode pintar. Bateu três vezes. Não, bateu, mas ele estava fora. Não, bateu, mas ele estava fora. Não, bateu, mas ele já tinha virado. Ora, ora, ora. E agora? Ele vai. Ele vai. J.P.E. Grafite. O que que é isso? Faz jaqueta no Bret. Faz jaqueta no Bret Gart. Que covardia. Aí. O que é que esse cara tem que fazer aí? J.P.E. Grafite. Prende esse cara. Aí, Bret Gart. Aí, Bret Gart. Agora virou briga de novo. Agora, agora. O que que esse cara tem que fazer? O Gongo já suou há muito tempo. A luta já acabou. Aí, ó. O Gongo tá rebentando lá de bater. Chega mais um mato aí, ó. O Ena Merci vai se mandando. O Ena Merci vai subir na primeira corda lá, ó. Aí, aí, Bretz Karte. Foi lá e pegou na cintura dele. E agora foi o GPM do Lafitte aí, ó. Aí. Vamos, Bretz Karte. Toma logo esse buzão que ele... Esse cara é um nanau. É, o buzão que é a fita não afina, não. Vai pra cima. É a segunda vez no programa de hoje que ele se pega ao fora do vídeo. Isso vai acabar na rua, hein. Olha só no que deu. Olha só no que deu. Bretz Karte, Gizion, Pierre Lapite se engalvinham ali fora do vídeo. E o Ena Merci, onde está? Vamos embora. Acho que deu... Deu linha na pipa. Deu linha na pipa. Deu linha na pipa. Deu linha na pipa. Olha só, meu Deus do céu. Vamos segurar essa raça aí. Mas é de impressionar, hein. Eu quero ver esses dois lutando, hein. Isso vai dar um... Mas vai dar mesmo. Aí, o Bretz Karte. Aí, Bretz Karte. Não dá as forças com ele, não. Aí, ó. O Jean-Pierre de ataque, ele fica quieto junto com ele. O seu amigo, mas com o Bretz Karte, não tem coré-coré. Ele vai ganhar a luta que ele ficou em cima do ringue. Bretz Karte. 2. 2. 4. 7. 2. inhos. Obrigado.